Senhores deputados, senhoras deputadas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso vice-presidente, secretário Adoc, para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de fevereiro de 2022. Presidência, deputados Moacir, Sopelsa, Maurício Escudlark e Ricardo Alba. Secretarias, deputados Ricardo Alba, Laércio Schuster e Neudir Saret. Às 14 horas do dia 15 de fevereiro do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudir Saret, para, como secretário Adoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovado. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra o senhor deputado Neudir Saret e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse período, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Atts, pelo PL, Pedro Celso Zucchi, PT, e Bruno Souza, pelo Bloco MDB Novo. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 26 a 30, as moções nº 45 a 73, 2022, e o requerimento 77, 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 79 a 93, 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 43 a 51, 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza e Sargento Lima. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária para o dia 16 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, Lavrei apresentear. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves, comunicações. Escrita, em primeiro lugar, a deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência, deputada, tem a palavra por até 10 minutos. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhores colegas. É uma alegria estar novamente nesta tribuna, depois de alguns meses ausente. E eu volto com um tema que tornou a ser atualíssimo. Em 2019, nós apresentamos um projeto de lei, o de número 74.8 de 2019. Neste projeto de lei, nós proibimos o vilipêndio de dogmas e crenças relativos à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização ou menosprezo em toda Santa Catarina. É um projeto que também aplica multas e proíbe o investimento de recurso público em agremiações, festas de carnaval, associação, partido político, fundação, passeata, marcha, movimento, qualquer coisa que vilipêndio símbolos religiosos cristãos. Esse projeto de lei, como os senhores estão vendo aí pelo número, ele foi protocolado em 2019. E ele estava patinando nessa casa durante todo esse tempo, de uma comissão para outra, vistas, diligência. E eu voltei a trazer esse assunto para a tribuna para mostrar para os senhores como ele é urgente e também para aqueles cidadãos que estão nos assistindo em casa, como esse projeto é urgente, levando em conta um episódio muito triste que aconteceu novamente, muito recentemente. No último dia 5, um vereador do Partido dos Trabalhadores, um vereador petista, invadiu a igreja católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba. Eu sequer sou católica, não sou católica, minha família toda é evangélica, nós somos de tradição evangélica. Mesmo assim, isso daqui é indignante para qualquer um que seja cristão. E mais de 80% da população brasileira e catarinense é cristã. Eu queria que colocasse na tela para a gente, por favor, as imagens desse triste episódio que aconteceu em Curitiba. Esquerdistas invadiram uma igreja na igreja católica Nossa Senhora do Rosário. Pode colocar mais uma imagem para a gente, por favor? Esse daí é o vereador petista que liderou a turba que profanou um templo católico. Como eu bem disse para os senhores, eu sou evangélica. Então, às vezes, para quem é evangélico, não se tem a dimensão do que é um culto ou uma missa para um católico. Diferentemente do culto evangélico, que é um momento onde as pessoas se reúnem, inclusive para comungar, para ter comunhão, para aprender a Bíblia, para o católico, a missa em si é um momento sagrado. Na missa se repete o sacrifício vicário de Cristo. Então, para quem é católico, a missa é sagrada. Este vereador do PT, que invadiu uma igreja católica, usou o pretexto de que estava combatendo o racismo. Ele se apropriou, essa é a palavra correta, ele se apropriou da morte de um congolês que foi assassinado no Rio de Janeiro e achou que ia resolver o problema do racismo invadindo uma igreja católica. E o mais impressionante, é que eu acredito que esse vereador não sabe quase nada de história, é que esta igreja católica Nossa Senhora do Rosário, ela está construída no mesmo lugar onde já esteve construída a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Ou seja, foram negros católicos, fiéis católicos que levantaram o primeiro templo católico naquele local. E esse vereador que invadiu esta igreja, que cometeu um sacrilégio invadindo uma missa que é sagrada para os católicos, olha só a ficha criminal do sujeito. Coloca aí na tela para a gente, por favor, quero mostrar para os deputados. Essa é a ficha criminal do vereador do PT. Então, só para os senhores darem uma rápida observada em quem é esse vereador. Em 2015, primeiro registro da ficha criminal dele, encontraram maconha no carro do vereador, que ainda não era vereador, o senhor Renato Freitas. Também em 2015, ele tem registro de desacato, resistência à polícia, desobediência. A polícia também encontrou novamente, em outro episódio, maconha dentro do carro do senhor Renato. Em 2016, foi abordado inúmeras vezes. Em 2017, novamente, com cigarro de maconha dentro do carro. Tem que conversar aí com o vereador Renato, acho que ele não fez o PROERD. Ele não entendeu ainda que não é legal esse negócio de drogas. Em 2017, também, ele tem boletim de ocorrência registrado por desacato, desobediência e ameaça. Em 2018, boletim de ocorrência, novamente, envolvendo uso de drogas. Continua, injúria, desobediência, desacato, difamação, lesão corporal, tudo em 2018. 2019, 2020, 2020 tem provocação de tumulto. 2021, lesão corporal. 2022, perturbação do sossego. Então, o deputado Renato, então, o vereador Renato Freitas, que é do PT, ele resolveu colocar toda essa sua lindíssima biografia para liderar um movimento que Vili Pendiocco cometeu uma afronta aos católicos que estavam nesta capela. Então, é impressionante observar isso, e é bom que os catarinenses que estão nos ouvindo guardem isso na memória, porque quando chega a época da eleição, coloca para a gente aí na tela, quando chega a época da eleição, o PT vai atrás do voto dos católicos, dos cristãos, dos evangélicos. Olha ali, assessor de Lula busca aproximar Dilma dos católicos, PT busca alavancar Lula com programa de entrevista para evangélicos, Lula diz que PT deve voltar à periferia e se aproximar dos evangélicos. Mesmo assim, a gente sabe que depois de eleitos, os partidos de esquerda vão defender pautas que são completamente anticristãs, sejam evangélicos ou católicos, os seus eleitores. Quais sejam? Aborto, sexualização infantil, sexualização precoce, sob o pretexto de educação sexual nas escolas, ideologia de gênero. Então, tudo isso daí, eu estou trazendo à tona, senhores, para lembrar de um projeto de lei que nós temos que estar tramitando aqui. E para quem acha que esse episódio do vereador petista invadindo uma igreja é um episódio isolado, vou colocar só para os senhores mais um episódio que aconteceu no mundo todo, várias pessoas, vários dos senhores já devem ter visto esses episódios. Igrejas foram incendiadas por anticristãos no Chile em 2020. E vou trazer também um episódio catarinense. Por quê? Para que não digam que a deputada está falando de pautas nacionais que não têm a ver com Santa Catarina. Essas imagens aí, uma saudação ao diabo, uma saudação ao demônio, essas pichações numa imagem de Nossa Senhora aconteceram aqui em Florianópolis, na mesma cidade onde nós temos a nossa Assembleia Legislativa, no nosso estado. E acontece o tempo todo, quero colocar mais uma. Essa fotografia fui eu mesma quem tirei quando eu era aluna da Universidade do Estado de Santa Catarina. Esta foto está, é do cartunista Latuf, ou seja, um profissional que provavelmente foi contratado por alguém, ali em cima está cortado, mas ali em cima tem um adesivo da Presidente Dilma, ali ó, coração valente. E é uma feminista nua, segurando o símbolo do movimento feminista. E a gente sabe que é uma feminista pelas características aí do desenho, porque é a ideologia predominante. Essa aí é a porta do Diretório 8 de Maio. É o Diretório Acadêmico, um diretório dentro da universidade, ou seja, quem pagou a tinta dessa porta, quem pagou essa maçaneta, esse vidro, foram os impostos, foram meu dinheiro, seu dinheiro. Esse era o Diretório Acadêmico quando eu estudava na UDESC, eu mesma tirei essas fotografias. Então, este nosso projeto de lei, ele volta a ser atual e eu venho pedir aos senhores deputados que acelerem, que desobstruam o projeto das comissões. O projeto está na Comissão de Educação no momento, já conversamos com o deputado que pediu vista, ele se comprometeu a dar celeridade ao projeto. Nós apresentamos esse projeto em 2019, os deputados complementaram, fizeram alterações através de emendas a um projeto original. Então, o projeto 74.8 de 2019 passa a ter agora o seguinte texto. Veda a liberação de verbas públicas para contratação ou financiamento de eventos, desfiles, espetáculos, passeatas, a entidades ou empresas que pratiquem ofensas, qualquer tipo de ofensas, aos sentimentos de religiosos ou crentes, de qualquer religião, evidentemente. Fica vedada, então, a liberação de verbas públicas para contratar e financiar qualquer tipo de agremiação, associação, movimentação, qualquer tipo de protesto que vá vilipendiar os símbolos cristãos e, extensivamente, os demais. E isso é fundamental para que episódios como esses, protagonizados por um vereador petista na cidade de Curitiba, não voltem a acontecer e que não continuem acontecendo aqui no nosso estado de Santa Catarina, como nós bem vimos que aconteceu em uma igreja, em uma capela na Lagoa da Conceição. Então, senhores deputados, agradeço se os senhores me ajudarem a colocar celeridade nesse projeto. Deputada Ana, parabenizá-la pelas suas colocações e solidarizar-me com o seu projeto também, tem meu total apoio. Eu acho que nem precisaria lei para isso, mas, infelizmente, tem coisas que nós precisamos que tenha o poder coercitivo de uma lei. E também fiz uma nota de repúdio com relação ao que aconteceu nessa igreja, por ocasião desse vereador, algo lamentável. Parabéns pelas colocações de vocês. Obrigada. Obrigada, senhor senhor. Deputada, se me permite, eu vou pedir ao presidente 30 segundos só para fazer uma parte. Nós nos pronunciamos sobre essa questão aqui também na casa e, é claro, a Constituição Federal é clara, é um lugar de adoração, de culto, independente de qual profissão de fé é inviolável. E ficou aqui também registrado o nosso protesto. Mas quero apenas me somar ao seu discurso, lembrando, e muita gente não sabe disso, que a cada dia 20 cristãos são martirizados por amor a Cristo em alguma parte do mundo. 20 cristãos martirizados pela única, pelo único pecado, pelo único crime de confessarem a Cristo como Senhor e Salvador. Obrigado. Obrigada, deputada. Obrigada. Obrigada, deputada Ana Campagnolo. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente, caros colegas, pessoas que nos acompanham. No Brasil e nos Estados, existem os três poderes. O judiciário, que é quem faz valer a Constituição, ou deveria ser. O Executivo, que administra o dinheiro dos impostos. E o Legislativo, que é a casa do povo. E aqui nós recebemos as pessoas. Não precisa de convite e não precisa de uma permissão especial. As pessoas vêm aqui e entram, porque aqui é a casa do povo. É aqui onde nós temos que receber as pessoas, receber as suas reivindicações. Ano passado, diversas categorias fizeram isso aqui, em prol das suas demandas, em prol das suas reivindicações. E assim deve ser. Eu sou muito favorável a isso. Só que teve uma categoria que não teve o direito de vir reivindicar aqui, ano passado. Eles não tiveram o direito, que foram os militares, os militares aposentados. Não tiveram o direito de vir aqui reivindicar de não serem taxados em 14% na sua aposentadoria. E fizeram isso de forma muito covarde. Porque em nenhum momento, nessa casa aqui, se mencionou que eles seriam incluídos nesse desconto. Em nenhum momento isso foi trazido à pauta. Em nenhum momento isso estava no projeto. Tanto é que, se estivessem, eles se organizariam, assim como outras entidades se organizaram, para estar aqui, fazer suas movimentações, suas reivindicações, conversar com os deputados, para tentar inverter, reverter a situação. Mas fizeram isso de forma sorrateira nessa casa. E o pior, estão todos calados, todos calados. E partiu, logicamente, do governador, que traiu a sua base, que traiu o seu eleitor e traiu a sua classe. Mas isso não foi por acaso. E não foi sem querer. Isso foi milimetricamente calculado. Milimetricamente calculado. E eu quase, quase naquela época, eu identifiquei e eu me sinto incompetente por não ter conseguido decifrar isso antes. Em uma matéria, na NSC, no dia 6 do 7, eu li isso aqui no dia que saiu. Até fiquei assustado. Milton Robos pedirá a inclusão dos militares na reforma da Previdência. Fui ler o corpo da matéria. Deputado Milton Robos, presidente da Comissão Constituição e Justiça da LESC. A comissão mais importante é a que roda, onde entra. O cara que determina o que entra e o que roda nessa casa. Quer proposta pelo governador Carlos Moisés. Segundo ele, não há impeditivos para que os militares sejam inseridos na revisão. Ainda que, de acordo com a legislação federal, isso exija uma discussão à parte. Onde foi a discussão à parte? Onde aconteceu isso? Em outro projeto de lei paralelo. Cadê o projeto de lei paralelo para descontar os 14% dos militares? A ideia de Robos é seguir o exemplo do Rio Grande do Sul, que incluiu os militares na reforma da Previdência por meio de uma lei específica que foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal. A exclusão dos militares da proposta da reforma da Previdência tem sido o principal foco de descontentamento entre as categorias de servidores. Então, era o medo de que outros reclamassem do que o fulano, o ciclano do lado, não estava sendo descontado. Esse era o grande medo. Mas, ainda que me deixou tranquilo, porque, na mesma matéria, o governador respondeu que o aumento gradualmente a contribuição já feita na Previdência a partir da lei federal, sem diferenciar praças oficiais, que, na avaliação do governo, foi suficiente para cobrir o débito. Então, o próprio governador, na matéria, disse que deixou a entender que isso não faria, porque, de alguma forma, isso já tinha sido feito em nível federal. Mas eu achei muito estranho que isso simplesmente morreu aqui. Depois saiu essa matéria, ninguém falou mais nada, tramitou, logicamente, pelo que eu discorri aqui, o próprio deputado tinha conhecimento legal que, para poder incluir os militares, tinha que ter uma proposta de lei paralela, uma discussão à parte. Ficamos tranquilos. Mas, infelizmente, em conluio com essa casa, o governador, sorrateiramente, incluiu os militares no desconto de 14%, sem dar oportunidade para eles virem aqui e reivindicar, como fizeram os professores, como fizeram outras categorias. E com razão e com direito de fazer isso. E eu falo com moral, porque eu votei a favor do projeto de lei do Laércio Schuster, que retirava os aposentados do desconto do Iprev. E o mais importante e grave é que, apesar de tudo isso aqui, eu vejo essa casa calada. Não falo um ai, por uma ação inconstitucional do governador. suja, maquiavélica e sorrateira, além de inconstitucional do governador. O primeiro golpe foi quando essa casa aqui não aprovou a proposta de linear. E o segundo golpe foi descontar os 14% sem dar a oportunidade de eles virem aqui reivindicar e nós, como representantes deles, poder lutar também por eles aqui. Então, foi uma sacanagem que aconteceu aqui nessa casa e não me espanta o silêncio da maioria. Bom, a justiça, fazendo justiça, concedeu, concedeu uma liminar e essa liminar suspendeu, então, provisoriamente esse desconto. E hoje estou fazendo um pedido de indicação que será aprovado na ordem do dia para a gente saber como é que vai ser o comportamento do governador com relação a isso, por ter aprovado uma medida da forma inconstitucional sem passar por essa casa e agora a justiça pedindo para que não seja mais descontado. Nós vamos acompanhar isso de perto porque é uma ação que pode gerar até mais um pedido de impeachment aqui. E nós estamos a fundo em cima dessa situação que infelizmente passou por essa casa aqui, por despercebido e hoje todos calados. Mas espero que essa injustiça, essa injustiça, ela seja resolvida o mais logo possível. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Ainda nas breves comunicações, escrito para falar o deputado do Jair Mioto. Vossa excelência, tem o tempo de até 10 minutos. senhor presidente, senhores deputados, o que me traz a essa tribuna nessa tarde de quarta-feira é para falar de uma grande conquista para a economia do nosso Estado catarinense, especialmente aos maricultores. trata-se da liberação que obtivemos do cultivo da macroalga aqui em nosso litoral catarinense. A macroalga já está sendo produzida aqui no Ribeirão da Ilha, pois, no ano de 2019, nós identificamos um sério entrave burocrático que já perdurava desde 2008, deputado Maurício, questão de 10, 12 anos que Santa Catarina estava buscando essa autorização para o cultivo da macroalga aqui no nosso Estado. E, apesar dos excelentes resultados decorrentes de exaustivos estudos técnicos e científicos desenvolvidos pela EPAGRI e pela UFSC, em especial da doutora Leila Hayashi, certificando a segurança ambiental e a viabilidade econômica da atividade. Mesmo estando classificado pela portaria 145 do Ibama, de 29 de outubro de 88, como pertencente à mesma unidade geográfica referencial para fins de aquicultura que a região sudeste, Santa Catarina tinha um tratamento diferenciado, pois Rio de Janeiro e São Paulo já possuíam essa autorização para a produção, mesmo sem os estudos e mesmo sem se dedicar a esse cultivo com tanta intensidade como a que o nosso Estado desejava. Por esse motivo, nós fizemos, então, uma moção 242.9 em 2019, que foi aprovada por unanimidade aqui nesta casa, endereçamos ao Ibama, solicitando urgente revisão da normativa, incluindo a autorização para o cultivo da macroalga aqui em Santa Catarina. Mais do que isso, criamos, senhor presidente, uma comissão parlamentar mista nessa casa, presidida por esse deputado que vos fala, formada pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia e Comissão de Pesca. Promovemos um amplo debate com reuniões abertas, audiência pública, com a presença dos agricultores, pesquisadores, agentes públicos. Estivemos na Secretaria de Agricultura e Pesca, que manifestou apoio. Os resultados foram muito positivos para esclarecimentos, para tirar dúvidas, bem como para afirmar nossa posição política em defesa do cultivo da macroalga. Criou-se, então, uma expectativa para a abertura, então, de mais esse canal de possibilidades e geração de emprego e renda aqui no nosso Estado e, claro, impostos, incrementação da produção dos maricultores. Importante salientar que também oficiamos a bancada federal, falei pessoalmente com os três senadores, a quem quero agradecer, Espiridão Amin, Jorginho Melo e Dário Berger, que também uniram esforços com essa comissão mista e, por fim, algo que parecia impossível, durando mais de uma década, nós conseguimos, senhor presidente, em 21 de janeiro de 2020, o IBAMA, então, emitiu a instrução normativa número 1 de 2020, que liberou a produção de macroalga aqui em Santa Catarina. A partir de então, lutamos pela liberação junto ao IBAMA e, assim, ocorreu, dando início, então, a produção efetiva no nosso Estado. E, para os senhores terem uma ideia, senhor presidente, senhores deputados, a quem agradeço, eu estive semana passada fazendo visita já na primeira fazenda de macroalga aqui no nosso Estado. Temos um vídeo, eu acho que a assessoria pode disponibilizar, e, por favor, um vídeo que resume um pouquinho do que foi essa nossa visita ao Ribeirão da Ilha. A liberação do cultivo da macroalga Capacicos Alvarese em Santa Catarina completa apenas dois anos. Uma vitória que demandou mais de uma década de luta, de trabalho eficiente, estudos coordenados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, Universidade Federal de Santa Catarina e EPAGRE. E com o imprescindível apoio político da Assembleia Legislativa que promoveu o engajamento de forças políticas do nosso Estado em prol da liberação. O cultivo da macroalga proporciona aos maricultores alternativas à sazonalidade do cultivo de mariscos e ostras e outros infortunes da maré vermelha que mantém produtivas as fazendas durante alguns períodos. Na prática estamos observando benefícios no desenvolvimento da biodiversidade marinha e perspectiva de grande produtividade da nova atividade o que já coloca Santa Catarina como referência nacional. Neste quesito importante ressaltar a competência dos pesquisadores e do maricultor Ademir Dário dos Santos da Fazenda Marinha do Ribeirão da Ilha que nos trouxe a demanda e é precursor da atividade realizando um trabalho imprescindível em prol da cultura da macroalga. As algas são utilizadas nas mais variadas aplicações que vão desde a indústria farmacêutica alimentícia cosmética e fertilizantes elas ainda promovem a purificação do ambiente seja ela pela limpeza da água ou pela produção de oxigênio A macroalga produz fertilizante de alto rendimento o que abre um mercado gigantesco possibilitando a expansão da atividade e crescimento na produção grande avanço com a economia de Santa Catarina e tudo começou com esse moço aqui o seu Ademir que falou com o Everton filma aqui esse rapaz também nosso chefe de gabinete e nós levamos para a Assembleia o empenho que iremos a comissão com a economista junto com os outros deputados acionamos a bancada federal os nossos três deputores o governo do estado a empagre a UFSC a secretaria de agricultura e está aqui o resultado está liberado e é só o começo dos grandes resultados de Santa Catarina da macroalga muito bem parabéns obrigado obrigado a nossa assessoria aqui do plenário é muito vento no dia por isso que o áudio do final ali não ficou muito fácil de entender mas o seu Ademir foi o precursor ele nos procurou no gabinete e ele já está operando a macroalga ela tanto serve para a indústria alimentícia farmacêutica de cosméticos quanto para fertilizante um litro deputado presidente Maurício Scudillac um litro rende 20 litros de fertilizante então você imagina o seu Ademir ele já está produzindo o vereador Felipe Estevam vossa excelência esteve conosco também a comissão de pesca nesse pleito ele já está produzindo 50 mil litros que já estão encomendados para vender para fazendas lá do Mato Grosso se não me engano ele comentou então é um grande avanço esses produtores maricultores eles produzem tem as colônias tem um hectare cada um tem as colônias de ostra de marisco e eles produzem em conjunto nessas fazendas a macroalga e ela pode ser cultivada por oito meses então você imagina o que vai trazer isso de multiplicação da economia de Santa Catarina de geração de empregos de impostos é só o começo de uma grande indústria que pode surgir aqui de Santa Catarina não só para o Brasil mas para o mundo então algo muito importante para o nosso estado e eu quero aqui então agradecer a esta casa agradecer aos deputados além disso ela é muito boa para o meio ambiente a purificação da água a produção de oxigênio a biodiversidade também está trazendo retorno de espécies como não só camarão peixe mas cavalo marinho que ali na própria fazenda do seu Ademir estavam já retornando essas espécies então parabenizar agradecer e dizer aqui aos órgãos públicos a IPAGRI a própria Secretaria de Agricultura que a UFSC que valeu o nosso empenho e agora que esta indústria cresça cada dia mais trazendo aí muitos dividendos na economia de Santa Catarina deputado Filipe Estevam vocês iam fazer um singelo à parte quero parabenizar o deputado Jair Mioto que foi pioneiro aqui na Assembleia desse trabalho e sempre cavou fundo nas reuniões trabalhou liderou esse processo tive prazer o prazer de como presidente da Comissão da Pesca ser um tijolinho nessa construção mas parabenizar que foi um guerreiro está aí fomentando emprego fomentando renda é uma indústria que tem muito a crescer a gente olha para os países exteriores como tem já uma indústria bem forte e que fomenta muita economia e sem dúvida não vai ser diferente aqui então parabéns deputado Jair Mioto fosse um guerreiro aí nessa frente de trabalho e certamente vai deixar um grande legado através dessa conquista importante que não deixa de ser para essa indústria pesqueira também essa indústria marítima parabéns obrigado deputado Filipe Estevam e o Brasil sempre teve que importar a macroalga quem sabe nós vamos ver o dia que nós vamos começar a exportar atender a indústria local estadual nacional e ainda exportar para outros países obrigado senhor presidente obrigado deputado Jair Mioto ainda em breves comunicações inscrito para falar deputado Pedro Celso Zuck vossa excelência tem o tempo de até dez minutos queria aproveitar enquanto vossa excelência se destina à tribuna para saudar o vereador Paulo Spengler vereador de Rio do Oeste e o Luciano Spengler que é seu irmão que acompanha em visita nessa Assembleia Legislativa com a palavra deputado Celso Zuck vossa excelência tem o tempo de até dez minutos obrigado presidente quero cumprimentar o presidente os novos vereadores e vereadoras os servidores desta casa e as pessoas que nos agradeceram com a sua presença e dizer que eu venho trazer um assunto que eu acredito que já tenha sido pauta aqui na Assembleia Legislativa por muitos e muitos anos que é a nossa BR-470 eu fui prefeito e no meu último mandato eu fui um dos responsáveis pela coordenação e acompanhamento da obra da BR-470 da ANVI e dos municípios que fazem que é cortado pela BR-470 eu gostaria de antes passar um videozinho que fala com relação ao início da BR-470 duplicação por isso que eu combinei com o prefeito Celso Zuck esse momento aqui nós vamos ter dois ministros de estado a ponte é um bom exemplo olha a velocidade que a obra da ponte do prefeito Celso Zuck impingiu a uma obra dessa e olha a demora que a nossa comunidade passou para iniciar esse processo da BR-470 eu tenho boa notícia a dar mas vou dar lá no palanque para que o prefeito tenha uma emoção uma vez só durante seu pronunciamento a ministra anunciou a liberação de 17 milhões de reais de um convênio direto com o Ministério das Cidades para a conclusão das obras da ponte a notícia animou o prefeito Celso Zuck na mesma solenidade o governador Raimundo Colombo garantiu que o Anel de Contorno obra que é complementada pela ponte está com seu projeto praticamente concluído e deve ser licitado em agosto então para nós é motivo de alegria dupla porque primeiro conseguimos trazer o evento para Gaspar segundo a ministra nos garantiu o restante 17 milhões de 700 que eu confesso que eu me emocionei eu tinha que me emocionar porque essa obra desde o início vocês acompanharam foi muito difícil para nós de acordo com a empresa responsável pela duplicação da BR-470 os trabalhos devem começar já na sexta-feira com o levantamento topográfico e a montagem dos canteiros de obras das regiões de Indaial e Gaspar quanto aos lotes 1 e 2 a ministra Ideli Salvat afirmou que eles devem ser licitados ainda neste semestre o lote 1 já de imediato eu imagino que no mais está a dar em agosto já a ordem de serviço e o lote 2 com certeza até a metade do semestre já para a região do Alto Vale do Itajaí o ministro César Borges garantiu em seu pronunciamento os estudos de viabilidade da duplicação para a possibilidade muito obrigado então houve uma fala aqui presidente com relação a BR-470 que há 16 anos no governo do PT a obra já estava acontecendo e que não aconteceu e que nesses últimos dois, três anos após o golpe a obra andou mais do que antes então eu só queria fazer uma fala no sentido da importância o porquê que eu me refiro a BR-470 novamente porque é uma das principais artérias do nosso estado de Santa Catarina por ali passam aproximadamente 40% de toda a produção do estado de Santa Catarina e também foi feito um comentário ali no vídeo com relação a nossa ponte em Lengaspar bem próximo a ponte nós temos a maior empresa arrecadadora do município individual que era a empresa Bung hoje a JBS que eu consegui trazer para Gaspar inclusive uma fábrica de maionese que produz hoje mais de 50 mil toneladas de maionese aqui na cidade de Gaspar ela estava ameaçando a saída da cidade de Gaspar e de Santa Catarina se não houvesse aí o incentivo do governo do estado e municipal na questão dos acessos que era a ponte e a duplicação da 470 porque nós não temos lá uma ferrovia e nem é possível também utilizar barcos e navios etc. lá na região por não ter as condições então a importância da BR-470 continuar ela é vital para a nossa região do Vale Itajaí para o Alto Vale e a gente pede encarecidamente que dê essa continuidade tevemos uma dificuldade tremenda no início porque a burocracia para a gente conseguir apenas a licitação a licença ambiental levou quase 10 anos depois teve 900 desapropriação para serem feitas e a burocracia a gente sabe que para fazer uma desapropriação dinheiro público é mais complicado ainda e eu fiz questão até hoje de trazer essa caneta porque essa caneta aqui era a caneta do ministro César Borges que era do PR hoje ele está no PR então essa caneta foi a caneta utilizada para assinar a duplicação da BR-470 eu claro meti que quase que meti a mão na caneta dele porque eu tinha que guardar isso é uma história para a cidade de Gaspar ele que levava o senhor ministro apesar de ser do Banco do Brasil mas ela vai ficar guardada no coração do povo de Gaspar e assim presidente por que que não aconteceu mais rápido no período de 2013 para frente quando a presidente Dilma se elegeu todos acompanharam as pautas bombas e impediram que desse continuidade com mais velocidade naquela obra mas de certa forma a gente está contente o quanto andou já estamos contentes o que a gente quer é que dê continuidade mas também presidente nós queríamos que o atual governo depois de quatro anos lá dentro não fizesse esse corte que voltasse esses quarenta e poucos milhões porque o governo do estado está se esforçando em botar o recurso estadual na ponte que tem que vir governo federal e fazer os aportes necessários e também o governo federal presidente continuar esse projeto de pelo menos até Rio do Sul Rio do Sul merece essa continuidade da duplicação da BR-470 nós estamos torcendo muito eu tive várias reuniões com vários prefeitos no período que eu fui presidente da FECAM para que isso realmente pudesse acontecer e agora passou-se praticamente quatro anos e sequer avançou nem num pré-projeto para se fazer da continuidade da duplicação 470 é o que a gente sonha que aconteça agora eu quero falar de uma outra obra extremamente importante ali para a nossa região também inclusive tem o depoimento de uma moradora do bairro que mora nesta região Oi eu sou Marcia Gomes presidente da associação de moradores aqui do bairro Gaspar Alto eu queria registrar aqui a importância dessa SC420 essa rodovia que faria ligação entre Blumenau e Gaspar entre Brusque e Guabiruba então além dela facilitar aqui para o bairro o compromisso de chegar a uma cidade ter ônibus e a melhoria do comércio ela ainda ia ajudar a ligação das duas cidades das duas não das quatro Blumenau Gaspar Brusque e Guabiruba então assim eu quero só deixar registrado que essa rodovia seria uma uma importante ligação para o trânsito e o tráfego da cidade passando aqui pelo Gaspar Alto então vale a pena apostar nessa rodovia essa moradora ela tem uma pequena facção lá em cima no Gaspar Alto num bairro lá de difícil acesso por causa das condições da rodovia que liga Blumenau Gaspar e Guabiruba e ela também é presidente da associação de moradores você viu lá Gaspar Alto Contrário escrito porque ela está fazendo a selfie e dizer que são apenas 12 quilômetros que separam Blumenau de Guabiruba Brusque e Gaspar é um trecho pequeno então a gente queria pedir para o governo eu tenho certeza que o governo Moisés é sensível ele já está agora num processo de pré-campanha mas eu acredito que dá tempo ainda de pelo menos fazer um projeto para a gente poder trabalhar em cima dessa obra extremamente importante para aquele bairro que nós temos lá do Gaspar Alto e claro eu falei aqui ontem inclusive da Rodoviva Silveira tem dinheiro tem recurso a gente abre mão de uma parte daqueles 400 milhões que a gente sabe que vai ser difícil de colocar a gente quer uma boa recuperação da Rodoviva Silveira ontem inclusive quando nós estávamos aqui comentando mais um acidente aconteceu na saída do Hotel Fazenda na Rodoviva Silveira mais duas pessoas lá graças a Deus só saíram com ferimentos mas tem causado muito acidente falta de acesso aos bairros e aos grandes empreendimentos que nós temos na região então é isso que a gente pede encarecidamente para o nosso governador para que dê uma atenção nessa questão dos acessos da Rodoviva Silveira e revitalize a nossa Rodoviva Silveira é extremamente importante por se tratar de uma região que tem aí muitas empresas instaladas que gera emprego e renda na nossa região era isso presidente muito obrigado pela concessão obrigado deputado Celso Zuck ainda nas breves comunicações com a palavra o deputado Onir Mocelin vossa excelência terá o tempo de até dez minutos presidente serjeito Lima pela ordem sim deputado Lima só para registrar minha presença está registrado inclusive inscrito para a palavra que deve ficar então depois para as explicações pessoais tá ok eu pensei que era o quarto mas tudo bem não vossa excelência era o sexto ok obrigado com a palavra deputado Onir Mocelin obrigado presidente quem eu cumprimento cumprimentar todos nossos colegas o público que nos assistem através do TVA eu estou aqui hoje para falar sobre soberania patriotismo e economia sim o meu discurso aqui é sobre a importância da base industrial da defesa para o desenvolvimento do país e a geração de emprego e renda especialmente quando há o uso militar e civil das tecnologias envolvidas sem falar que investir no setor sempre é importante para evitar agressões e combate os interesses do Brasil o que sempre é uma possibilidade as pessoas em casa acho que não tem noção do que significa a indústria bélica brasileira a indústria que desenvolve produtos produtos para as forças armadas principalmente desde uniforme armamento carros de combate e todo o material tanto para o Brasil e para a exportação só para se ter uma ideia aqui em 2021 a base industrial da defesa exportou mais de 1,5 bilhão de dólares o Brasil bateu recordes em um setor composto por aeronaves embarcações ferramentas cibernéticas para a proteção de dados radares sistemas seguros de comunicação armamento entre outros itens de alta tecnologia engregada o argumento é de que o desenvolvimento da indústria nacional da defesa é considerado um dos pilares da atual gestão e um dos principais vetores para a retomada da economia brasileira o setor nacional de defesa possui 146 empresas cadastradas no ministério da defesa de acordo com o ministério o segmento de defesa e segurança gera atualmente no Brasil 2,9 milhões de empregos sendo 1,6 milhão de empregos diretos e 1,3 milhão de empregos indiretos segundo estudo realizado este ano pela federação do instituto de pesquisa a taxa de crescimento da base industrial de defesa superou em 2020 a de setores tradicionais da economia brasileira como a construção civil a agricultura e a extração de petróleo com o intuito de fortalecer a participação de Santa Catarina nesse setor a federação das indústrias do estado de Santa Catarina Fiesc por meio do comitê da indústria de defesa de Santa Catarina chamada Com Defesa com o apoio do ministério da defesa Marinha do Brasil Exército Brasileiro Força Aérea Brasileira e da Base Aérea de Florianópolis eles realizarão aqui a segunda edição do SC Expo Defense Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa nos dias 19 e 20 de maio de 2022 desse ano então na Base Aérea de Florianópolis aqui em Santa Catarina em 2019 foi feita aqui a primeira edição da Expo Defense A feira reunirá profissionais das áreas de defesa autoridades civis e militares representantes governamentais academia e executivos de empresas do setor para tratar das oportunidades de negócio apresentadas pelo segmento o evento reúne profissionais das áreas de defesa com o objetivo de mostrar o que há de mais moderno em produtos e tecnologia de defesa e promover a integração das forças armadas com a indústria governo e centros de tecnologia propiciar um ambiente que visa oportunidades de negócios e relacionamento com a empresa do setor da defesa nacional e internacional também visa discutir os desafios da indústria nesse segmento em dois dias de evento por meio de painéis e palestras dinâmicas rodadas de negócios além da feira então é uma oportunidade que as empresas a indústria brasileira tem de diversificar seu produto e agregar tecnologia e vendendo esses produtos para as forças armadas e produzir produtos de defesa para o Brasil exterior então eu na condição de presidente da comissão de segurança pública aqui da LESC eu reconheço o elogio o dinamismo do presidente da federação da indústria de Santa Catarina Fiesc o senhor Mário César de Aguiar e o senhor renomado com defesa cujo papel primordial é a aproximação entre o setor da indústria e as forças armadas promovendo a inovação e a geração de oportunidades de negócios e o desenvolvimento do setor da defesa como segmento estratégico era isso obrigado presidente um abraço a todos obrigado deputado Mocelin passamos ao horário destinado aos partidos políticos primeiro horário pertence ao bloco MDB novo segundo horário pertence ao PSL terceiro horário pertence ao PL gostaria de falar no tempo do no horário do PSL deputado Felipe Estevam vossa excelência tem o tempo de 7 minutos e 30 segundos com a palavra muito boa tarde senhoras e senhores boa tarde presidente aos telespectadores da TV Alesc com alegria que estamos iniciando os trabalhos e mais humanos aqui na assembleia legislativa e já a todo vapor percorrendo o estado e durante o primeiro ano quando eu entrei aqui meu primeiro mandato sempre desafiador e a gente sente-se até intimidado porque cai sobre os ombros o peso da responsabilidade de representar no meu caso foram 47 mil eleitores e eu às vezes temia e tremia porque era uma grande expectativa mas a gente vai ganhando experiência vai correndo abraçando as bandeiras coloca coração coloca a verdade e trabalha com amor com carinho tudo flui o tempo vai trazendo a experiência tivemos dois anos muito desafiador que foram os anos de pandemia um ano terrível pandêmico onde trabalhávamos apenas saúde leitos de UTI hospitais depois veio a questão vacinação e foi dois anos difíceis os trabalhos eram remotos mas estávamos ali sempre desejosos de produzir e fazer o nosso melhor mas agora nesse último ano de trabalho onde vai finalizando o mandato mas temos muito a entregar porque foram um ano de muitas semeaduras de trabalho e uma dessas coisas muito me emocionou muito me emocionou acho que pela primeira vez eu sempre fui muito eu sou descendente de uma mistura de italiano com alemão com espanhóis e nunca vi meu pai meu avô chorar mas um dia desses eu me emocionei e foi no dia dessa entrega eu até peguei um videozinho que eu postei para botar um resumo aqui para vocês foi a inauguração do colégio militar foi muito foi uma árdua luta para chegar até esse momento e aí eu peço a nossa equipe que por gentileza libere o vídeo o sonho se realizou e finalmente o nosso colégio militar se tornou realidade hoje eu tive o prazer e o privilégio de estar presente na solenidade que deu início aos trabalhos deste ano no colégio militar eu tive o prazer de destinar meio milhão de reais e dar a minha singela parcela de cooperação deste projeto tão importante para a educação dos nossos pequenos catarinenses que são o nosso futuro somos trabalho e resultado era um vídeo bem rápido bem objetivo mas eu tive o prazer de dar a minha parcela de cooperação destinando como eu falei no vídeo meio milhão em emenda impositiva para o colégio militar de laguna atende crianças carentes que estão ali de toda a região e eu fiquei muito emocionado deputado Scudillac eu me lembrei da nossa infância eu sempre tive orgulho da minha origem humilde e simples filho de pescador com orgulho e eu lembro que um único ano na terceira série quando eu ganhei os materiais então eu tive os cadernos a canetinha o lápis eu me lembro que naquele dia eu fui muito emocionado para o colégio e louco para escrever matéria porque foi o primeiro ano que eu realmente tive os materiais tudo era ganhado os cadernos sempre foi muito pobre foi muito difícil e claro que os anos se passam a gente né se formou cresceu e tive eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de dar essa minha singela parcela de cooperação e contribuir com dezenas centenas de crianças que por ali vão passar ao longo dos anos mas esse meio milhão propiciou o funcionamento desse colégio militar todos os produtos que estão ali computadores enfim toda a parte estrutural do colégio a gente deu essa parcela claro que é um projeto amplo não depende só de um parlamentar mas é uma força tarefa mas eu fiquei muito emocionado e nesse dia eu até chorei eu me emocionei até foi difícil para falar e porque eu relembrei todo momento acho que por aqui muitos parlamentares tem origem humilde e sabe como já foi difícil alguns falaram que até para terminar o segundo grau tiveram grande dificuldade então tudo aquilo que a gente já passou canalizar em energia para fazer o bem o bem então esse dia foi muito emocionante eu fiz questão de evidenciar aqui a abertura desse colégio militar que muito me emocionou ver aquelas crianças ali todas uniformes todas uniformizadas todo o material toda a estrutura uma estrutura de primeiro um ensino de alta qualidade sem dúvida aquele colégio vai formar grandes profissionais grandes homens e mulheres e nesse dia foi muito emocionante eu fiz questão de compartilhar mais um singelo avanço na educação catarinense e a gente teve o prazer a dádiva que Deus nos deu de proporcionar a essas crianças um ensino de qualidade e já que passou tanto sofrimento agora poder retribuir e contribuir com essas crianças e deixar a nossa singela parcela de cooperação a educação catarinense seguimos firme e forte trabalhando sempre com coração com alegria para a gente construir a Santa Catarina que merecemos muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Felipe Estevam próximo horário pertence ao PL deputado Sargento Lima se quiser fazer o uso do horário próximo horário pertence ao bloco PDT PSTB republicanos próximo horário pertence ao bloco PP PSB próximo horário ao bloco PSD PSC próximo horário pertence ao PT e o último horário pertence ao PTB não havendo inscrito para falar esta presidência saudando os sindicalistas e pessoas que nos acompanham aqui no plenário suspende essa sessão pelo horário regimental das 16 horas quando teremos a ordem do dia está suspensa a sessão e depois o proveito